Se você quiser um dormitório como esse que nós estamos vendo na Cozinha Arte, eles vão fazer pra você em quantas vezes, Ulisses? Em 10 vezes iguais, sem a creche. Viu que maravilha? E se for uma cozinha, se você quiser fazer arte na sua cozinha, também em 10 vezes. Este modelo que nós estamos vendo acompanha toda a parte de armário, inclusive essa lateral aqui também, né? Só as cadeiras que eu acompanho? Tudo, sem as cadeiras. Quanto custa? 10 parcelas de 270 reais. Olha pra mim, olha pra mim! Você está gostando? Você vai gostar mais, sabe por quê? Tudo em 10 vezes tem outros modelos, tem os maiores, tem os menores e você vai fazer arte na sua cozinha. Muito bolo, muito doce, muita torta. Essa aqui, por exemplo, é uma Delano. Essa é a Delano Charmant. 10 parcelas de 230 reais. Só isso? Só isso. E a instalação é rápida? A instalação é 30 dias pra instalar. Oh, que maravilha! Mostra essa também, que é menorzinha. Essa aqui, que modelo? Essa é a Soft Siza da Delano também. 10 parcelas de 105 reais. Pronto, está aí uma hora mais do que certa de você ter a sua cozinha, o seu dormitório aí na sua casa. Cozinha e Arte vai tratar disso pra você. De segunda a sábado, das 9 às 8, domingo das 10 até às 5, na Avenida Lins de Vasconcelos, 809, no Cambuci. Qual é o telefone? 278-4268. Ou na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 2839, qual é o telefone lá? 561-0989. Cozinha e Arte, pra você também fazer arte aí na sua cozinha.